Na casinha que eu nasci, lá no fundo, no brotão Como a fogo deslavando, espalhada pelo chão Nesta visita que fiz, me coroou o coração Em ver a nossa moestra, cancho por meio fogão Correi a piquinha da água, correndo pro liberão Onde eu desfilei a maria, junto com os meus irmãos E mamãe sempre pedia, pra não fazer reinação Papai tocava viola, sentadinho no portão Tem busco que lábia, só restou muito um pouquinho Como joga a pica na água, que tocava o nosso reinho Pilão pra socar o milho, que fazia a nossa farinha Aqui era em outro bar, com fartura na cozinha E o que caía pelo chão, ficava pros passarinhos O grande japaizeiro, sombreava a nossa casinha O vento do tacuareiro, na divisa do caminho Balanchava-me enquanto a cordeada dei carinho Não se becarou de boi, nem tropeiro no estradão Subiam os cabezais, não sem planta, mas algodão As rosas desapareceram da vazante do vazão Naquela encosta de serra, muitas plantas de feijão Era que era do caboclo, criou a especulação Mudou serra em outro ator, destruindo tudo o sertão Salva a terra, mata o gelo, sem pintar calor ao chão Caminhando pro futuro, o homem está na contramão Música Pranda em perna e prenda em milho Lá pra cima do paiol Usar o nosso alimento Usar o nosso alimento Pra fazer o enchanol Coitado do povo pobre Vai vivendo em caracol Na pesca ele não tem rinho Mesmo que em vara nem anzol Mandar o pobre pescar Isto é uma judiação Não tem rinho Não tem peixe Sozinho e poluição Nós somos inteligente Juntos vamos dar as mãos E salvar este planeta Para a nova geração Para a nova geração E salvar este planeta Ecolar este planeta E aparação Não tem rinho O que é que eu fazia? Você ficar rouco, doutor? Não. Aí foi a segunda e eu não faço o primeiro. Ah, é? Inverteu a... Não acontece isso? Aconteceu. 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 Amém. 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 Seu Antônio ia sair de quem que é? Nossa. É de vocês? É. Como que a pessoa fala nossa? É composição coletiva? Humildade, né? Porque quem tem foi eu. Ah, então tá bom. Posso perguntar pra vocês uma coisa que me ocorreu agora? É. Seguinte, vocês todos têm origem rural, né? Nascer na roça. Nascer, perfeito. Vocês estão morando na cidade? Estamos. Menos o seu Geraldo. É, eu frequento mais na roça. Como é que é pro senhor essa diferença assim? Por que que o senhor não tá morando na roça hoje? Sim. A gente não tá morando na roça porque a família se desenvolveram aqui na cidade. E a cidade tá sendo muito bom pra nossa família. Só que o nosso coração é roceiro. E isso passa para a família. Mas passa pra família. A família não vive a vida da roça. Mas tem a educação da roça usando aqui. Portanto, nossos filhos aqui, todos eles de manhã, um bom número passa que tomar o primeiro café e tomar a bença. Pra ir pro serviço. À tarde tem os que vem do serviço, que não passou cedo e passa, toma um cafezinho e toma a bença e vai embora pra casa. Então, o que nós aprendemos? Na mesa da cozinha que é a professora da família. Legal, senhor Antônio. E o seu Geraldo que nunca saiu da roça, como que é? Então, a minha família mora tudo aqui na cidade, eu tenho patrimônio aqui na cidade também, mas eu gosto muito da roça porque a minha origem é da roça. Desculpa, o senhor falou família? A esposa sua mora aqui? Moro, meus filhos, netos, eles tudo moram pra cá porque depende da cidade que trabalha na cidade. É, mas o senhor tem um gadinho lá ainda que o senhor me falou, né? Eu tenho, eu fico na roça. O senhor passa por lá então? Fico direto pra lá. E vem aqui fim de semana? Ah, tem vezes que vem, tem vezes que não vem. E hoje aconteceu de eu ficar lá um mês sem dizer bom dia pra ninguém e nem escutar um bom dia nenhuma tarde pra ninguém. Só por passar um dia, lá tem onça, né senhor? Tem. Tem onça lá? Tem, lá onde eu moro tem. De vez em quando ela passa por lá assim, passa. Então, eu gosto muito da roça. Então, pra mim não tem coisa melhor. Eu já vivi até um pouco aqui pra cima e pra essas beiras de cidade. Fui caminhoneiro muitos anos. Ah, foi caminhoneiro também? Caminhoneiro. Mas caminhoneiro de gado ou de transporte de gado? Transportei gado, transportei carga seca. Carga seca também. Então, eu viajei o Brasil quase inteiro. No tempo que caminhão era de trincar os dentes mesmo, né? Hoje é tudo mais fácil, tem rodovia, os caminhões são melhores e tal. Mas aí, depois, pra mim terminar a época minha de guiar, eu entrei numa empresa de ônibus. Trabalhei com ônibus mais ou menos uns 10 anos, 12 anos. Mas do que? De motorista também? De motorista também. Ah, mãe, então o senhor já tem bastante experiência de cidade. Sim, porque ela faz parte da gente. A cidade é um coletivo, né? Quer dizer que a gente, a roça e cidade, ela tá quase se agregando. Quase se agregando. Hoje em dia tá, né? É, tá quase se agregando. E a gente, então, teve esses contatos mais assim. Mas eu prefiro mais a roça, porque lá que tá toda a origem, né? As vertentes d'água e as matas. E a gente por lá. E a inspiração, ela vem na cidade também ou só na roça? É, eu costumo dizer, eu falo que nem sempre eu falo pro senhor Antônio. Tudo que eu tenho de inspiração, eu deixo no Artur do caminho. Ela não consegue. Não acompanha aqui na cidade? Não, ela vem, mas ela já não vem querendo muito vir, né? E a gente não deve contrariar a própria natureza. Então, por essa razão, a gente procura sempre que pode, tá lá pro mato, né? Lá a gente conversa com as plantas, né senhor? Perfeitamente. Conversa com as plantas, com os passarinhos. A gente vai... Ou ouvir eles, né? Ah, tem que ouvir, precisa, né senhor? Precisa ouvir. Se você passar com algo muito interessante, foi plantar um pouco de milho lá. Mas pra fazer uma pamonha, cozinhar um milho e tal. E apareceu uma quantia de pássaro preto. E eu plantava dez qual e ele arrancava vinte. Eu plantava dez e ele arrancava vinte. Eu plantava dez e ele arrancava vinte. Eu falei, ô companheiro, vamos chegar num acordo aí, porque tá difícil. Então, essas coisas a gente vive muito na roça, né senhor Paulo? Mas peraí, o senhor conversou com eles então? É, eu falei, ô como é bom chegar num acordo, porque... Ele plantava dez covas por pássaro. Então... Porque ele é um bicho, sabe? Ele tá na ponte das árvores e vê certinho onde o senhor planta. Ele vê certinho onde é que tá a cova. Ele tá esperando ali. É, pode fazer dez covas falsas, ele não vai na pássaro. Ele não vai? Não, não vai. Lá no gajo da árvore, ele sabe onde é que o senhor plantou. Ele vai lá e arranca mesmo. E a salacura também arranca muito, enquanto tá brotando, né? Enquanto tá brotando, ela vem e arranca tudo. Mas eles tão lá e pra isso mesmo, né? É, na realidade tá no ambiente deles. Eu levo, eu levo quireira, faço quireira, trato dos passarinhos lá, trato tudo. Eu já ouvi gente falar que coloca num óleo queimado a semente. É, exato. E aí eles arrancam uma, duas e depois vê que aquilo não tá com gosto bom. É, mas a gente também não deve contrair muito a natureza, né? A natureza, ela é real na vida do homem. Mata um bururu, Zantoi, não é? Bem pra trás daquela serra, existe outra serra maior. Mata um bururu, Zantoi, não é? Mata um bururu, Zantoi, não é? Mata um bururu, Zantoi, não é? Bem pra obrigado, Zantoi, não é? Tem umaolutions aqui, Marcelo, maravilhoso, muito burauthor. Tô água descendo o céu Alegro no ditado antigo Que terra é sempre terra Mesmo amarrado na corda O ouro um cabrito não derra Levantei de madrugada E saí lá sobre Deus Olhei lá no firmamento Viu a estrela mensageira Era tão desvanecente Clariado no rincão E amado é o São Gonçalo Protetor dos filhos Viu a estrela mensageira Viu a estrela mensageira